DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Estamos em Itúlia! O Carabao Chegou Família! E essa música aqui eu dedico ao nosso eterno Raimundo Torneiro, ele dá valor nessa papai! Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou, sempre fale, seja o que Deus quiser. Raimundo Torneiro, Deus está ao seu lado, mas a gente sente falta também de você aqui nessa terra. Um homem bom de coração, Raimundo Torneiro, é sangue bom! E ele cantava assim, ó! Uma pequena homenagem da sua família! Eu te amo tanto, a minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Tanto de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. A sequência que ele gostava. Eu fiz tanta coisa, não faz sentido, minha dor, meu amor. Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar. Ele tá aqui, quem me ensina aqui atrás, meu filho? E ter outra, escutar, se eu tivesse que ter uma boa. DJ Ninho, tomador do Apsom, de São Domingo do Capi, Alô Arthur Luciano, pressão e o Marcos. Com uma filha sua, duas, com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria, por nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca, nunca! O caso do acaso bem marcada em cartas de taru. Sobre a mesa, é assim! Sem todo o destino, que surpresa, ele nos preparou. Meu amor, esse amor, estava escrito nas estrelas, estava assim. Machuca, tom! Sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir, siga a sua estrela. E aí, você já perdeu? Em todo caso, eu digo que ficarei aqui, nesse mesmo lugar. Se quem vai, pode um dia voltar, então esperarei. Pra você que já perdeu! E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou. Acho que sem perder... E aí, meu parceiro MT! E toda essa equipe já na área, um abraço do Tom! Já não é preciso disfarçar, essas lágrimas estão demais. Se é hora de ir, então não vai. Se é claro, eu esperava te convencer. Minha amiga Marcial, do Baputo Certo, e o Fabílio Scherks, um abraço! Música 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 E aí, você já quebrou a cara? Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado E a galera da República Matemática, o Edson, todos Além do Lá de Pirabas Carabao E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Manda aí, Mizzique Eu não tenho muita coragem de ligar pra essa mulher, né, meu irmão? Que coragem você tem de me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Alô, Gigi Quanta audácia você tem de imaginar Carabao O que sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Então diz Diz que me ama quando bebe Mas quando me acordasse Sexta-feira Sexta-feira Que vem adversário do homem, meu irmão Que acabou E quem vai estar na área? Quem vai estar? DJ Tom Massimo Pega as tuas coisas e vim morar Na minha vida Tu tem cara, né? Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Acelera mais um pouco Ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Olha nós Mas olha nós Só nós dois, vai Nós dois somos humanos Empresário Alain Black Mas também choramos Na batida do rock Quero que tudo Seja como antes DJ Anderson, pressão O bolo rei do peixe Girituia No mesmo Cailane Todo mundo aqui Em direção A lua A lua E aí Manuzinha Em direção Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir E aí E aí O primeiro refúgio Já pediram um café Aqui Que vem amado Que vem amado Quem te me tire Do pesadelo Me desacreditei Me embilisquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Esses flor dos convidados Essas flores Esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua Não tem carinho Uhul Uhul Me leva pra casa Meu amigo de El De Elson Jobson Amor sempre fui E o Michel do Megas E agora estou perdido Uhul Me leva pra casa E aí Você já perdeu Já meu amor? Tive que perder você Pra ver que estava errado Por a boca Cansei de ver o sol nascer O homem da comunicação E você é do lado E o chororó Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que eu achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh Leva pra casa Alô! 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 Quem é maluco aí, hein? Não, aquela mulher que diz que não tem ciúme Aquela que não tem ciúme Eu sou maluca Pois eu já não sei quem sou Só quero ter você pra mim Carabal Estou me sentindo do sol Onde irei você? E a Silvana Pascual Do Sul Diplomata Você sai Lá do capim Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Carabal Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir E já pra aqui os seguidores de Paragominas O Lucas Lucas Nunes O Luan Tiago Luciano E a Tamires Os seguidores do Carabal De Paragominas Obrigado! Meu amor Não merece isso Meu amor Não te quero Nunca mais DJ Nino Do Afressão Carabal Alô Lucas Vem com meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui Vem com o de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como o sonho E aí Juninho e o Santos? Tudo bem E não ter Tom 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 Um dia se passa Mais apaixonado estou E amigo Ricardo Mixi E a primeira dama rosa Aqui do Carabal Minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você Como o sonho era acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Carabal Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu E aí preto Depois vem de mim E o Dileno E o Dileno E o Dileno Agradar Aqui é o lado Carabal Outras bonitas Pra me conquistar Marituba do sítio Só sucesso Queria querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar E aí meu parceiro Gerson Brasil Esse é o jeito de querer Ao lado da sua esposa Carla Aqui no Carabal O que você fez assim Me enganou Só fez me iludir Foi numa noite de amor Que me entreguei a você Agora você Carabal Me faz não me entender Que eu te quero E me apaixonei sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar E o Guad Mas notei que você Fez questão de evitar Meu olhar Carabal Produção Seus amigos então Descobriram a razão Que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim E amigo Pedro Lima E o Pedro Filho do Camarote O orgulho talvez Só de um O Rob do Passilho Todo mundo aqui E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Mando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Final Mundo do Rio DJ Para o máximo E aí o professor Augusto Lapinha E o Adriano Mixi Um abraço do Tom Seus amigos então Descobriram a razão Que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto E o Valente Júnior Rafael Trindade Neno Rexi DJ Nego Night Carabao E dizer do amor Que também eu senti E que veio alegrar meu viver E aí Davi Se você me quiser Comigo ficar Mando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Tu quer? Se você me quiser Quando você me quiser Quando resolver me amar Carabao Será que eu vou acreditar Meu amigo Bebeco Será que eu não sei Aqui Já me abri meu coração Você me deixou Toma uma meu filho Nelly Rex Tudo a Reis E a Mara Nunes O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã E aí Paulino E aí Paulino Covarde Da carreta safadona É tão lindo o amor É tão lindo o amor Que a gente faz E é o baile Parece que o mundo foi feito Só de paz E o Arthur Breu Milgrau Gabriel E aí Renan Marcelo E bate DJ Alisson E o DJ Felipe Lá de coração Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Eu ontem fui Encontrar com meu bem Carabao Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce E tão bela E aí meu parceiro Chiquinho Chão da Pedreira Eu ontem fui Encontrar com meu bem E o Jaco Rx E eu ontem fui rever O meu amor Clara Joiane Luciana Chiquinho Carabal O tempo passou E ela mais linda ficou E o Tadabé do posto E a equipe Papaléguas Pra ser meu amor Não sei porquê Ela com o outro foi casado Eu sou o homem Que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não cantou comigo Porque eu nada tenho Eita mortadela É o Carabal É o Carabal Aqui pra vocês Deixando saudade E a mãe da Jéssica Luiz Lá de Coracê Curtiu do Carabal O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor E aí, Brando Abreu Noites no frio Mergulhado na solidão E na dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possui Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Segura, papai! A eu na beira do garapé Tomando uma E curtindo o Carabal Porra! E a locutora Neisa Boge Locutora do festival Aluprino Abreu O abraço aqui do Tom Massimo E o Chororó Já no telão do Carabal Meu irmão Finalmente ele quebrou Ele quebrou a tradição Onde ele tu e a papai Agora ele é Meu parceiro Chororó Didi Santo Moreno Ninho É só no caqueado Para o papai e a mamãe Dançar Dança 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 Lá vem Aranha 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 Eu não posso namorar Estava o rato Estava o rato em seu lugar Vem o rato lhe apetar Estava o rato em seu lugar Vem o rato lhe apetar 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 A aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Eu não posso namorar, estravo gato Vem o cachorro me atentar, estravo gato em seu lugar Vem o cachorro me atentar, o cachorro no gato, gato no rato No rato, na barata, barata da aranha, aranha na mosca Eita marabó, eu não posso namorar, estravo gato em seu lugar Vem o tigre me atentar, estravo gato em seu lugar Olha o tigrinho! Vem o tigre me atentar, o tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata da aranha, aranha na mosca A mosca era a moça, moça na mora Eu não posso namorar, estravo gato em seu lugar Vem o viado me atentar, estravo gato em seu lugar Vem o viado me atentar, estravo gato em seu lugar O viado no tigre, o tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata da aranha, aranha na mosca A mosca era a moça, moça na mora Eu não posso namorar, estava um viado em seu lugar Vem o homem me atentar, estava um viado em seu lugar Vem o homem me atentar O homem não viado, viado num tigre, um cachorro, cachorro num gato, gato num rato Rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Eu não posso namorar! Final no Youtube, DJ Máximo Furioso Carabao O maior baile do Brasil DJ Tom Máximo Você está bem Você está no Carabao Carabao Vem! Vamos lá, filho! Pau na máquina! E aí, Júlio Gabriel! E toma comitiva! Alô, Paulinho de saudade! Que ela cresça bem! Prende a terra! Que vai a começar a cumけ em Marbella! Que vai a começar a cum de Marbella! Prende a terra, que é a cumbia, onde é a candela! Prende la vela Vela com tiamba Pire candela DJ Claudinho A criatividade e a competência Que conquista O Ale Júnior Presto Balaleno Rafael Trindade Aqui no nosso Carabao Carabao E aí meu parceiro Henrique, Marcelino Juninho do Pop E os meninos da organização Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vê a volta pro cima e chame ela pra sair Ela sentou com o zoro, meu filho E fui cair na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela sumiu Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do coração que é vagabundo Vagabundo? Vagabundo Repertório novo dos faróis, menino Alô DJ Indy E aí Indy, o filho da rádio Por aqui é o FN E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor O agente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita a bebê Quem pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Bora tomar uma E aí Amanda A galera do interior Ela tá aqui do Caraba Respeita a bebê Quem pra curtir não tem hora Repertório novo do barato Hoje ela tá fazendo a cobertura do evento Meu irmão Bora Amanda Só no paredão papai Do rei do norte Tom Máximo Então Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que eu E aí Beatriz Lopes Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E aí Rony Fama Da farmácia Da farmácia Já que me ensinou a beber Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Eu perguntei o que Eu quero dançar A melhor coisa Alô Eu garanto É doce a morro Beijando Bora pro parceiro Tinha de ouro Com uma caneca na mão O chapéu E aí o Wilton E o Galo Branco E a Lady Lucília Tinha no paredão Dela o André E da Baixada O Emerson Desta um cavalo Desta um cavalo Para curtir o paredão Abra a mala e solta o som Chama a barão Chama papai Estou te ligando Para poder Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se enriagar Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É pra tocar no paredão papai Respeita a firma, seu menino O peito, chame Sei louco, my name, tô te ligando para poder te deitar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se piagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Gama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É pra tocar no paredão, papai Respeita a firma, seu menino Chame Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se enriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa E olha aí, pai, abraçando meus parceiros Luciano da Toca, tá curtindo o carnaval Bora, Luciano! Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Toca DJ André Máximo O domínio do carnaval É todo seu Estamos aqui em Lituia Fazendo a festa! DJ André Máximo Já estou na área, papai Vem dançar, vem! Olha, nós precisamos conversar O jeito que está não dá pra acordar Toda noite é a mesma história O mesmo papo E está difícil de acreditar Seus beijos já não têm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que a... Oh, meu amor Oh, meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor E abraçando o nosso parceiro Levando Tá curtindo o carnaval Carnaval E aí, Isabelle E o Landu Jornal no YouTube E o Atuzinho dos Fogos E o Rick Safadão Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar E de André Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Quando você olhou pra mim Carnaval Carnaval Ao te olhar eu descobri O que eu sinto forte É amor, desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo E o nosso parceiro é vando o show E o que passou Lá do São Miguel do Umba Meu olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Vem meu amor DJ André Máximo Fazendo você dançar E a Bengola tá na área morta dela Tá ali Bengola Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado E o neném E o Luan de Rirituia E a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo E a Manu Pesquisei seu endereço Essa feira é o aniversário dela morta O cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus olhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus sorões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Toca, 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 toca DJ André, esse é o máximo É aquela esmarcante que machuca, né cara? Aqui no Estuia DJ André Mácio Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Em meu coração que só te quer E sinto falta de você Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você E abraçando aí o nosso parceiro Vitinho e toda a sua comitiva Para o Vitinho E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver E o tempo passa e a gente vê as coisas de hoje De um jeito diferente Viaja, Nando É impossível Que a magia seja a mesma eternamente E aí, Doquinha? Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Raviscando e guarda-lapos Caprichando nas palavras E a mana é a G Irmãel Vai dizer Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E o tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria E o abraço é o Guar de Saúde E a Solorinha de Saúde E das programas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Bora, chororó! Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas E a Negônia e a Zarinete A montura de um retrato Tá curtindo o Carabal? Canal no Youtube DJ Totoro Máximo Carabal E o Tafarel Nossa, parceiro Tafarel E o Sargento você Edilson, Edilson Tocando com emoção Um abraço pra você, garoto E as partidas do meu coração Pê, pê, eu faço pê de príncipe negro Solta a galera do Nike De coração Pê, pê, eu faço pê de príncipe negro Solta a galera do Nike De coração Dê, pê, eu faço pê de príncipe negro E o meu parceiro Leozino Ele veio curtir o Carabal Se você quer que eu vá descindo Até embaixo Se você quer que eu vá descindo Só de cueca Chupa, chupa, paula Mete o pau e mete a... E o saci mecânico A sapadinha em vir Junto com o tubarão Do depósito de bebida Mete o pau e mete a... São Pedro de Letúria Chupa a sapadinha e vem pra cá Vida e o saco Vida e o saco Vida e o saco Vida e o saco Sapadinha Vida e o saco Vida e o saco Vida e o saco Sapadinha Você me perdeu E agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o novo amor Estou cansada de sofrer Tu vai de que, mortadela? E o nosso parceiro Hélito De Paragumina Seja Com o peito fronteira Marca do sucesso DJ André Máximo Fazendo você dançar Boa roda aí Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Porque te amo Tanto assim No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo Tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo Tanto assim Diretinho mexendo com as emoções Com o nosso romance E a nossa história Com muita paz E muito amor nos corações Travando o nosso A memória A noite inteira Nessa festa Eu vou te amar Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho